Namã havia levado uma garota cativa de Samaria e estava trabalhando na casa dele e era empregada de Namã e nós sabemos que escravo não fala escravo não dirige a palavra ao seu senhor escravo só obedece escravo só carrega pedra escravo não tem mordomia para escravo ninguém para para ouvir escravo imagine Namã parando para ouvir aquela menina não parava imagina a mulher de Namã parando para ouvir aquela menina também não parava porque o rei ninguém conversava com escravo é verdade, está na bíblia escravo não podia abrir a boca é verdade calado então tudo mudou o meu conceito porque aquela menina começa a ter um diálogo com a mulher de Namã se ela está tendo um diálogo com a mulher de Namã e aquela mulher está ali conversando com ela e perguntando sobre o rei de Israel o que estava acontecendo quem eram os profetas que havia em Samaria, em Israel, enfim olha a curiosidade e ali começa a haver um diálogo e aquela menina começa a falar das maravilhas do Deus de Israel ela começa então a dizer ali do que Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó o Deus do profeta Elias, o Deus do profeta Eliseu vazia no meio do povo de Israel e aquela mulher então começou a olhar aquela situação isso é sinal de que aquela menina era bem tratada na casa de Namã aquela menina não estava ali simplesmente para limpar a casa a mulher de Namã olhava para aquela menina e talvez a tratava de uma forma diferente Deus estava agindo Deus estava preparando Deus é Deus e Ele sempre prepara uma família para cuidar de um órfão Ele sempre prepara uma família para cuidar de alguém Ele sempre irá preparar alguém para cuidar de você Deus cuida Deus não desampara meu Deus, é verdade eu vejo agora aquela menina então falando e aquela mulher então começa a perguntar ela começa a dizer menina, mas me fala aí mais sobre o Deus de Israel então ela começa a dizer o palco ali do Rio Jordão e começa a dizer olha, o Rio Jordão é um rio abençoado mas como pode ser se Abana e Farpá são rios melhores aqui em Damasco menina? não, no Rio Jordão o Rio Jordão é palco de grandes maravilhas que Deus operara no meio de Israel o Rio Jordão se abriu e quando o Rio Jordão se abriu Josué quando passava colocou um monumento ali no meio do Rio Jordão porque assim Deus quis aquele rio é abençoado mas eu não estou te entendendo aquele rio é palco palco de quando Elias atravessou quando Eliseu regressou é palco de cenário de milagre é palco onde o próprio Cristo vai ser batizado nele eu vejo aquela menina ali falando e conversando com aquela mulher e aquela mulher os olhos dela se abriram a mente se abriu os ouvidos se abriram e ela começou a absorver todas aquelas palavras e dizendo o meu esposo Namã precisa saber disso meu Deus porque um milagre vai acontecer eu vejo a situação sendo moldada a situação sendo transformada por Deus e o texto você conhece que Namã então recebe cartas conversa com sua esposa recebe cartas do rei da Síria e vai para Samaria e a palavra de Deus nos fala que o rei de Samaria rasgou as vestes com medo porque achava que Namã o rei da Síria queria achar algo para com eles queria uma outra peleja queria uma outra guerra e não era nada daquilo ele rasga as vestes com medo porque não adianta ser rei em Samaria não adianta ser rei em Israel e não conhecer o Deus de Israel não adianta ter veste de rei e não ter intimidade com o rei dos reis e senhor dos senhores não adianta pregar e ser unção de Deus não adianta cantar sem unção de Deus não adianta dirigir nada sem unção de Deus aleluia, glórias a Deus não adianta aleluia não adianta ter estudo mas não ter unção de Deus não adianta o rei era rei mas não tinha ah, não conhecia o rei do profeta aleluia, glórias a Jesus Deus deixa meu Deus do santo o profeta vai deixa vir oh glórias deixa ele vir que ele vai saber que existe profeta em Israel meu Deus existe profeta em Samaria existe aqui um Deus que não desamparou essa nação ainda que essa nação está sendo levada cativa ainda que essa nação está passando por problema o Deus todo poderoso não abandonou a nós aleluia ainda que você está passando por problemas por dificuldade eu quero te dizer nessa noite Deus não se esqueceu de ti não se esqueceu fica tranquilo Deus vai agir na tua vida o texto nos fala que então na mão ele vai ao profeta Eliseu o profeta Eliseu não recebe ele o profeta Eliseu não atende ele o profeta Eliseu não abre a porta para ele ele olha a situação e começa a dizer mas que desrespeito é esse imagina comigo ele chegando junto com seus servos ali dizendo mas que falta de respeito eu um general saio da Síria e nem recebido eu sou e a resposta do profeta Eliseu vai e banha no Jordão sete vezes mergulha lá vai no Jordão e comece a mergulhar naquelas águas barrentas do Jordão mas são 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 rios são águas que tem milagre são águas que a mão de Deus está ali são águas que a mão do Todo Poderoso está ali são águas que o Jordão passa dentro da Terra Santa pode ir mergulha porque algo vai acontecer meu Deus e eu vejo agora na mão o texto nos fala que ele regressa e ele está no caminho dizendo eu não vou mergulhar eu não vou entrar nessa água eu não vou entrar no Rio Jordão o Rio de Abana e Farpar são rios melhores eu não vou me banhar aí e o texto diz que os seus servos e que o chamam de pai chega pra ele e diz pra ele assim mas meu pai que custa se o profeta te pedisse algo maior ele nem receber ele quis se ele te pedisse algo você não iria fazer e o texto nos fala que então ele decidiu a entrar nas águas do Jordão olha pro teu irmão diga pra ele quando obedece quando obedece o milagre acontece o milagre acontece aleluia quando há obediência o milagre acontece quando há a obediência algo da parte de Deus vai acontecer porque Deus trabalha desse jeito a palavra de Deus nos fala que ele mergulhou é verdade sete vezes se humilhou perdeu a soberba reconheceu o erro mergulhou ali naquelas águas e algo começou a acontecer na vida dele a pele na mão mudou a lepra desapareceu algo sobrenatural aconteceu na mão olhou para ele e viu que não estava mais embranquecido não tinha mais lepra em seu corpo as pessoas olharam para ele e disse o senhor está curado olha como tu está então ele pega a comitiva dele e regressa ao profeta aleluia aleluia glórias a jesus regressa o profeta eliseu dizendo no versículo de número de número 15 meu deus realmente eu entendo e reconheço que não há outro deus se não em israel e ele diz capítulo de número 10 versículo de número 8 jesus cristo quando ele ordena separa os 12 ele está dizendo ali curai os enfermos limpai os leprosos ressuscitai os mortos excursai os demônios de graça recebeste de graça dai aleluia glória a deus